Vem pra tocar nos faredões, bora marcar os CDs, o moral de Boa Viagem, Ceará, Gasparzinho, Cedês, que picos! Apaixonado, tô arriado por você, menina Coração gamado, e você finge que não tá nem vendo Apaixonado, tô arriado por você, menina Coração gamado, e você finge que não tá nem vendo A minha dor, pega fogo A minha paixão, insaciável O meu coração Onde é que estou com a cabeça? Nada faz com que eu te esqueça Pode passar o tempo que passa O que sinto não vai mudar Onde é que estou com a cabeça? Nada faz com que eu te esqueça Pode passar o tempo que passa O que sinto não vai mudar Porque te amo Amo, amo, eu amo você Amo, amo, e não consigo te esquecer Amo, amo, eu amo você Amo, amo, e sem ti já não sei viver Onde é que estou com a cabeça? Nada faz com que eu te esqueça Pode passar o tempo que passa O que sinto não vai mudar Onde é que estou com a cabeça? Nada faz com que eu te esqueça Pode passar o tempo que passa Pode passar Pode passar o tempo que passa O que sinto não vai mudar Porque te amo, 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 eu amo você Amo, amo, eu amo você Amo, amo, e não consigo te esquecer Amo, amo, eu amo você Amo, 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 e sem ti já não sei viver Amo, amo, eu amo você Amo, amo, e não consigo te esquecer Amo, amo, eu amo você Amo, 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 e sem ti já não sei viver Não é pra focar nos paredões Nego Mariano, essa é pra você, meu primo Promete que não vai voltar Jura que vai me esquecer E mesmo que você chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém perguntar de nós E quando essa música toca Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Pedrinho Forrozeiro e Edna Rocha Edna Rocha e Pedrinho Forrozeiro Demais, demais Demais, demais Promete que não vai voltar Jura que vai me esquecer E mesmo que você chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém perguntar de nós E quando essa música toca Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Meu amor, seu amor Só me fez mal com você Foi tão bom, sensacional Sem você, eu sofri Não tenho ninguém igual Já não ouço o amado Batista O cara é tão passionado demais Princesa meu, ex-amor e sua partida Quantas saudades me traz Henrique, meu brother, joga na pegada Tá doendo, mais uma hora vai ter que passar Vou com meu coração só pra judiar Você brincou comigo e me fez chorar Tá doendo, alguém me diz como superar Fico esperando a sua volta Enquanto isso, sua mesa de bar Tá doendo, mais uma hora vai ter que passar Roubou meu coração só pra judiar Você brincou comigo e me fez chorar Tá doendo, alguém me diz como superar Um dia desses eu arrumo outra E o seu nome não vou mais chamar Meu amigo Tony Vão, chega pra cá, meu parceiro Canta comigo Deixa comigo, Pedrinho Forroseiro É nóis, tamo junto, meu irmão Já não ouço o amado batista O cara é tão passionado de paz Princesa meu, ex-amor e sua partida Quantas saudades me traz Tá doendo, mais uma hora vai ter que passar Roubou meu coração só pra judiar Você brincou comigo e me fez chorar Tá doendo, alguém me diz como superar Fico esperando a sua volta Enquanto isso, sua mesa de bar Tá doendo, mais uma hora vai ter que passar Roubou meu coração só pra judiar Você brincou comigo e me fez chorar Tá doendo, alguém me diz como superar Um dia desses eu arrumo outra E o seu nome não vou mais chamar Esse é pra tocar nos paredões Estourou, papai Obrigado pela participação, meu irmão Já é sucesso Isso é pedrinho, vou rozer O fera de pico Demais, demais So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim Um dia com o meu baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Parece um estúdio Um abraço So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim So não é mais de mim, mais de mim Um dia com o meu baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti E só naimairei vima de homem E só naimairei vim querões E só naimairei vim mais réde E só naimairei vim querões Um dia comer, baby Estou pensando em ti 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 Ainda bem que o tempo resolve tudo Fiz tanto o seu amor Estou pensando em ti Desculpe o meu amor Muito eu Estou pensando em ti 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 Seu desprezo machucou, mas me ensinou Desculpe o meu amor, não mais vou te dar Um doeu, mas passou A dor que você me causou Já não faz nem sentido Agora é sua vez de chorar Você vai pagar Por tudo que fez comigo Um doeu, mas passou A dor que você me causou Já não faz nem sentido Agora é sua vez de chorar Você vai pagar Por tudo que fez comigo É pra tocar nos paredões Gasparzinho C.B. Princesa, essa é pra tocar Seu coração Isso é pedrinho, forrozeio O fera de pico Demais, demais Mas o amor é tão difícil suportar Sessenta dias Sem você não dá Mas o amor é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Vem pra tocar nos paredões Isso é pedrinho, forrozeio O fera de pico Demais, demais Olha amor, é tão difícil suportar Sessenta dias Sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Faz chamada de vídeo, bebê Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade que eu sinto É só você me aprender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de beber Isso é Pedrinho Forrozeiro O Fera de Picos Demais, demais Olhando para o céu Tento não chorar É grande a falta que você me faz Não sei mais quem sou Não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só mais um segundo Se ainda pensa O que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer Os sorrisos bobos juntos com você Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Iria te entregar Meus planos, sonhos e o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só mais um segundo Se ainda pensa Se ainda pensa No que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer E os sorrisos E os sorrisos bobos com você Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Iria te encontrar Meus planos, sonhos e o meu viver Se vou preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você Pra ter você de novo só por um segundo Se ainda lembra O que a gente fez Faz amor comigo outra vez Obrigado Pedrinho por você pelo convite Sucesso irmão Eu que agradeço Viva do Rocha É um prazer cantar com você meu irmão Desenvolvimento Tem mais Isso é Pedrinho por-rosê O Fera de Picos Foi numa festa de gado, onde a gente se viu Você tocando a boiada, nem parecia filha de patrão Bate forte o meu coração Meu Deus, quase parou a competição E no meio da festa, a gente dançou Quando a banda tocava, uma vaquejada o vaqueiro gritou Eu achei o meu amor Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou E essa eu vou mandar especialmente as cavalgadas Do meu estado onde se é jipe Meu amigo Val, Silão Dias Tô chegando Foi numa festa de gado, onde a gente se viu Você tocando a boiada, nem parecia filha de patrão Bate forte o meu coração Meu Deus, quase parou a competição E no meio da festa, a gente dançou Quando a banda tocava, uma vaquejada o vaqueiro gritou Eu achei o meu amor Eu achei o meu amor Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Pera gostou do vaqueiro e o vaqueiro beijou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do padrão agora se apaixonou Hoje eu quero arrancar do meu peito De qualquer jeito essa desilusão Me enganei com seu jeito de ser Depois que amei traiu meu coração Tô carente de amor muito ativo Porém vingativo da minha paixão É por isso que eu criei asas E mudei de casa pra o pé do balcão É por isso que eu criei asas E mudei de casa pra o pé do balcão Hoje eu viro a noite nesse bar Porque eu quero afogar as mágoas do meu peito Sobre a mesa um copo de cachaça Porque não tem graça viver desse jeito Enganado por alguém eu fui E pra ser sincero esse copo eu não solto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto Hoje eu viro a noite nesse bar Porque eu quero afogar as mágoas do meu peito Sobre a mesa um copo de cachaça Porque não tem graça Porque não tem graça viver desse jeito Enganado por alguém eu fui E pra ser sincero esse copo eu não solto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto Meu amigo Márcio Cleiton, olha nós chegando, Bahia Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Mas quando eu pego o meu carro e encho de gatinha E saio na zoeira, farra e ostentação, eu caio na bagaceira Chego no baga, são décima cachaça que eu vou é beber Até encher a cara Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Já tô virado de segunda a sexta-feira Na piscina churrasqueira, mulherada e paredão Fim de semana é bagaceira de uísque e Red Bull O seu garçom olha que pode encher o copo, que eu vou é beber Até encher a cara Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição Eu sou garoto, eu sou garoto sensação, eu tenho um carro e um paredão A minha vida é viver na zoeira, por aí na curtição É pra tocar nos paredões E nome de Vandinho do Fiat Uno E Vando Paredão Toca que é sucesso Especialmente a turma de Picos Isadora Barros Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for bravo a certo tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Isso é Pedrinho Forrozês O Fera de Picos Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for bravo a certo tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar A minha mente acha que só quer me usar Papai Oi gatinha Diz aí Pedrinho Forrozês Papai nanananenê Nenê nananá papai Papai ama nenê Nenê ama papai Papai beija nenê Nenê beija papai Papai cheira nenê Nenê cheira papai Papai nananenê Nenê nananá papai Papai ama nenê Nenê ama papai Papai beija nenê Nenê beija papai Papai cheira nenê Nenê cheira papai Papai nananenê Nenê nananá papai Eu vou amar o seu pezinho Ai Eu vou beijar a bochechinha Ai Eu vou cheirar a barriguinha Eu vou nanananá Na sua bundinha Eu vou amar o seu pezinho Ai Eu vou beijar a bochechinha Ai Eu vou cheirar a barriguinha Ai Eu sou seu cachorrão E você é minha gatinha Papai ama nenê Nenê ama papai Papai beija nenê Nenê beija papai Papai cheira nenê Nenê cheira papai Papai nananenê Nenê nananá papai Papai ama nenê Nenê ama papai Papai beija nenê Nenê beija papai Papai cheira nenê Nenê cheira papai Papai nananenê Nenê, nananá, nananá, papai E se Pedrinho forrosei Vera de Pico Demais, demais Eu vou amar o seu pezinho Eu vou beijar a bochechinha Eu vou cheirar a barriguinha Eu vou nananá, nananá, naná Na sua bundinha Eu vou amar o seu pezinho Eu vou beijar a bochechinha Eu vou cheirar a barriguinha Eu sou seu cachorrão E você é minha gatinha Papai ama neném Nenê ama papai Papai beijou neném Nenê beijou papai Papai cheirou neném Nenê cheirou papai Papai nananá, nananá, papai Papai ama neném Nenê ama papai Papai beijou neném Nenê beijou papai Papai cheirou neném Nenê cheirou papai Papai nananá, nananá, papai Au au au, au 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 au, au 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 Quando a neném tá carente, a gatinha faz miau A gatinha faz miau